E aí pessoal, beleza? Galera, no vídeo de hoje está pra vocês mais um vídeo de parte online aqui em Dragon Ball FighterZ E hoje vamos testar mais alguns modos em parte de arena E o modo que eu escolhi é esse confronto de personagens principais O que é esse modo? No caso, a gente só vai poder utilizar o personagem principal, que é o primeiro personagem, no meu caso, o Gokushin superior E pra ganhar eu preciso derrotar o personagem principal do oponente Então a gente só pode utilizar o personagem principal sem poder trocar de personagem, mas podendo utilizar a assistência Então se eu perder o Gokushin superior, acabou o jogo, então vamos ver o que vai dar hoje Porque eu achei o modo realmente bem interessante, então vamos lá Ok pessoal, vamos começar aqui E aparentemente os dois jogadores estão com o mesmo personagem principal, então vamos lá Boa Ih, dropei o combo de novo Eita, noiva, de novo, de novo Ai, não deu Agora já sabe o que eu ia fazer isso, então ficou meio óbvio, mas beleza Boa Pior que se eu perder o Gokushin superior, já era E eu não posso trocar de personagem, então vai ser bem complicado Só o Spark meu pra me salvar Isso, agora sim Ah, boa Ainda bem que ele usou o counter, só que eu dropei o combo Nossa, o que aconteceu Ah, não acredito que isso aconteceu Acho que ganhou a primeira Ae, a primeira foi Beleza, começamos bem Então, bora ver se ele vai topar uma revanche ou não Vamos ver Beleza pessoal, segunda partida, vamos lá Ih, já comecei indo bem de novo Nossa, que deu uma dropadinha Boa Boa Pena que não dá pra trocar de personagem Hahahaha Vacilei agora, agora eu vou tomar o combinho E agora que eu percebi Por conta de ser o personagem principal, a gente tá tomando menos dano do que eu percebi na partida normal Isso é interessante Boa Achei que ele ia esperar eu utilizar isso aí pra me counterar ou outra coisa do tipo O que eu ia fazer? Ai, eu perdi o counter Não, dropei o combo É, eu usou o sparking, é uma boa ideia Porque como a gente não pode trocar de personagem, o sparking é bom pra recuperar a vida Mas eu tenho que rolar o máximo que eu puder Ah, o sparking já tá acabando ele Pô, ele vacilou de novo Então, perfeito Eu acho que vai matar Eu acho, vamos ver Foi Foi, ganhamos duas seguintes então Vamos ver se eu encontro mais algum jogador Pra ver se ele tocou uma revanche ou não Ou sei lá Só pra finalizar pra ter pelo menos 3 partidas daquele de sempre, né Pelo menos 3 partes aí no vídeo Bom pessoal, infelizmente Não encontrei outro oponente que iria jogar esse modo Infelizmente a galera Prefere jogar partes normais e tal Padrões e tudo mais Então infelizmente não deu Mas espero que você tenha gostado Vou depois olhar mais outros modos interessantes Nesse parte de arena Pra ver o que pode ser mais interessante Mas é isso pessoal Basicamente é isso Valeu E até O próximo vídeo Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho